Aí você tava falando da Strymon, né? Sim. Você tava falando que quando a Strymon veio também, fez aquele barulho. Aí você comparou com qual, cara? Com o HX Stomp? Com o Eridio. Com o Eridio. Ah, não, não, tá, tá. E você tava fazendo uma comparação que você achou que o HX Stomp conseguiu ser ainda superior, né? É, eu não sei qual das duas vieram primeiro. Eu acho que a... HX Stomp. Foi a HX Stomp, né? E... Eu comprei a HX Stomp logo no começo. Eu entrei na fila de espera lá fora. Tá aqui embaixo também, eu acho. Eu recebo... É. Mas qual o Strymon, né? Tem vários. É o Eridio. A pretinha, né? A simuladora. E aí, comparar com o quê? Com a HX Stomp? Com a HX Stomp. Eu comprei ela e pre-cetei ela sem Impulse Response, sem nada. Já pre-cetei ela pra fazer uma gravação que eu fiz em BH. Ela é original, né? Já gostei. Quando eu coloquei Impulse Response, eu achei que ela chegou num lugar bem legal. E aí, meses depois, eu tive a oportunidade de testar o Strymon. Eu achei muito fake. Eu achei muito duro. Sem dinâmica. É um botox? Todos os modelos, assim, muito sem harmônico, sabe? Durão mesmo, durão. E aí, não me adaptei. Já a Line 6... Eu uso a Line 6 há muito tempo, né? Desde o pod, desde os modelers coloridinhos que eles lançavam. O amarelo, o azul. Então, eu já tô mais acostumado com o som, né? E eu vou dar uma chance pra Line 6 só por tua causa, porque tu tira um puta som. Você não gosta não de Line 6? Não, eu tive uma experiência com a Helix. Eu tinha a Grandona, que foi bem no início também. Porque eu adorei o sistema. Eu gosto dos efeitos da Line 6. Mas eu já tava gravando muito com o Kemper e eu decidi... Eu sou meio kamikaze também. Porque, assim, eu não gosto de ficar num lugar da segurança. Porque eu acho que o lugar da segurança... Então, fica com um só e num... E aí, eu fui pra uma gravação, pra gravar um disco inteiro com a Helix. E nunca tinha gravado. Eu gravava em casa com ela. Meu som de Kemper, eu já tinha tudo setado de um jeito que... Em qualquer situação, eu ia chegar no meu máximo ali. E eu tive que refazer quase tudo. Porque depois, quando eu fui vir na base, tava muito ardido. As coisas não estavam orgânicas como eu esperava, né? Mas isso foi... Cara, isso foi um ano depois que a Helix saiu. Logo no início. Mas você fez um vídeo tocando com o som de Deluxe que eu falei... Falei, pô... E não é possível que tanta gente que eu admiro hoje esteja falando bem da Helix. Eu devo estar errado, com certeza. Eu fui por necessidade, sabe, Torquata? A minha igreja mudou de sede. E eu fiquei na sede antiga por um tempo. Só que eu não podia mais usar o meu alto-falante. E aí, eu fui por necessidade. E foi melhorando, melhorando, até que chegou lá. Tem um Impulso Response lá da On Hummer. Um de 12. Com o Royer. Com o Royer. Com o Royer. Que é o microfone de fita. De fita. E aí, no Twin Reverb. Porque eu gosto dele mais duro, mais direto, assim. Gravão. Eu gosto muito. Cara, a ponto de quando eu voltei a usar a Amp, cara, em algumas horas, eu falava... Pô, eu já estava acostumado. Isso é ruim, né? De você usar a mesma coisa há muito tempo, né? Que você muda, o seu ouvido já está até um pouco preguiçoso, né? É ruim e é bom, né? É. Porque como você é um cara que manja de Amp pra caralho... E, porra, eu... Na verdade, se conheceu, eu já tinha visto os teus vídeos. Falei, cara, mas esse cara é bandido. Esse cara sabe tudo. Não, porque não adianta você ter os equipamentos. O som está no ouvido da pessoa. E aí, você vai... Aí, quando você vai pegar a Helix, você vai jogar... Vai aonde isso? Aquele status teu que está dentro, está dentro da Helix. Isso que vai acontecer. Isso é que é legal. Uma vez eu fiz uma coisa maneira. Eu tenho o Matchless HC30, né? Que está até no conserto. Deu um problema lá nas válvulas. Eu testei ele e o Matchless da HX Stomp, né? E aí? Ah, perdeu. Assim, era outro cara tocando. Era eu e um amigo tocando, né? O meu amigão Deleu, lá de São Paulo. Então, era um play diferente, uma mão diferente, né? Mas o... O HX... Ah, tá, a mão é bem importante. É, o Amp verdadeiro, ele... Mas sabe, acho que uma coisa é que... Isso fez tanto sucesso quando surgiu, né? E agora, uma nova geração já está nascendo com tudo isso disponível, né? Então, a gente vai ver muita coisa diferente a partir de agora. Mas eu me lembro quando eu peguei o manual da Line 6. E lá no manual, você tinha cada amplificador que ele tinha. Qual era o amplificador original que ele comiava, né? Sim, eu lembro disso. E que ele realmente, assim... Para quem é mais antigo, isso é uma loucura. Falei assim, nossa, cara. Antigamente, era um amplificador que às vezes você tinha ao longo de uma década, dois. Muito caro, inacessível. Daqui a pouco você tem disponível todos os amplificadores, né? É muita doideira isso. É um parque, realmente, de diversão, né? Aquela lágrima que cai assim, né? Até hoje eu guardo o manual porque... Cara, é muito didático aquilo ali, né? Muito. E tem que ter muito cuidado para você porque... Os grandes guitarristas que a gente admira, tu tem um amp. Então, por exemplo, eu hoje... Porque eu já me lambuzei. Então, eu fui fazer uma vez um show que eu tinha, pô... Marshall, daqui a pouco um Vox, daqui a pouco um Escape... Aí depois quando... E na hora eu achei, pô... Fudeu, bomba caramba! E aí quando eu fui ver a gravação, eu falei... Caralho, que isso, cara, né? Tinha perdido totalmente a identidade porque, pô... Eu, minha vida inteira, toquei com uma pessoa. Eu tinha um Mesa Buggy quad preamp. Foi o que ficou mais tempo comigo. Um quad preamp. Com uma Dora 95, duas caixas. E é assim, durante muito tempo. Que é o do Last Look. É, exatamente. E aquilo era o meu som. Aí depois eu comecei a ter... Pô, aí vai para um som... Aí eu jurei para mim que eu ia tentar me controlar na hora de... Que você comecei... Não, aqui eu vou botar... Ah, aqui, não sei o quê. Eu falei, pô... O guitarista é a raça que passa do ponto, já está perfeito. Exatamente. Passa até ficar ruim. Exatamente. E depois não lembra como voltar. Já estava ruim. Já estava melhor. Às vezes a gente ouve umas coisas de 10 anos atrás. Pô, cara, meu drive estava melhor naquela época. Nada como o produtor, né? Alguém que fala, pô, fica quieto aí. Cara, sossega. Não mexa.